Fala galera, Audi RS5 marcando presença na Cartoz, carro 0KM, veio direto para Cartoz fazer a instalação de película de insufilme, colocamos a película IR Plus, que é a dinamocerâmica da Garvari, no para-brisa G20 e a plátina nas laterais G5, vocês podem ver aqui, mesmo embaixo da luz, o carro ficou completamente escuro, com alto grau de privacidade, o máximo que a gente consegue ver, é um pouquinho do painel do carro, vou mostrar para vocês aqui a visibilidade interna, o carro interior é todo aceso, que vocês perceberam, ficou bem escuro, aqui está a película G5 Platinum, que tem 10 anos de garantia, e a IR Plus G20, a gente consegue enxergar perfeitamente, a película de altíssima qualidade, a gente vai ter interesse em conhecer nosso material, chama no Instagram, chama no WhatsApp, valeu galera, um abraço!